Se eu vivo assim amargurado, a culpa é erra Eu sigo o meu caminho errado só por causa dela Com ela sou feliz e infeliz Pra ela quem tanto amei mas não me quis Ela cruzou o meu caminho certo dia Encheu de vida minha vida tão vazia Logo depois matou e fez minha alegria Eu julgava pra vincel Mas ainda é por causa dela E hoje não sou mais o mesmo homem que eu era Ela quem tanto amei mas não me quis Logo depois matou e fez minha alegria Ela que eu julgava pra vincel Mas ainda é por causa dela E hoje não sou mais o mesmo homem que eu era Se eu vivo assim amargurado, a culpa é ela Eu sigo o meu caminho errado só por causa dela Com ela sou feliz e infeliz Com ela quem tanto amei mas não me quis Amei, amei mas não me quis Amei mas não me quis Com ela quem tanto amei mas não me quis